Fala galera vamos a um mais um episódio de Mendoim e Minecraft aí da casa do Mendoim é isso aí, aliás aproveitando a gente que no último vídeo estava fazendo aquelas questzinhas né aqueles achievements né que falta se não me engano esse aqui vai demorar um bocadinho e esse aqui agora que eu tenho que correr atrás de outro né só se verificar uma coisa enfim aí quero cair aqui não o que que eu vou de repente pensar em fazer seriamente estou aqui vendo o que que eu vou fazer vamos ver se essa semana a gente não faz vídeo muitos gigantejos eu vou ver se eu de repente faço uns cortezinhos a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte vou pegar um pouco aqui guardar é pouco dessa trigo aqui guardar lá dentro e quer dizer no caso fazer um corte no vídeo que a gente vai no caso aparecer já lá dentro da casa porque isso aqui a pessoa já tá cara que saber quem não sabe vou mostrar aqui mais uma vez no vídeo é só todo man que fazer esse aqui ó eu tô pesado tô inteira mas enfim para não ter querida de perde tanto tempo eu vou cortar então vídeo rapidão que a gente vai lá de pra dentro da casa que eu vou começar a fazer ethnic capações que eu quero montar um complexo lá embaixo de mim né botar carrinho fazer uma área grande entendeu e nós temos outro problema também que agora como tem esse negócio do tempo eu estou preocupado porque o teto da casa é de madeira então se cair um raio como o pessoal está falando que está botando fogo em tudo aí eu não quero nem ver o que vai acontecer com a casa vou fazer o seguinte vamos arriscar vamos deixar assim que eu quero ver o que que acontece né pelo menos a gente vai poder ver uma cena caótica então ó cortezinho quando aparecer vou estar lá dentro da casa a gente vai focar em fazer uma começar a mexer dentro por baixo da casa tá então vamos lá E aí e aí e aí e aí eu falei que eu falei uma trailer design-me dentro da casa pois é uma coisa que eu lembrei agora a terra de um terço que a gente não sei eu não fiz ainda aquela a biblioteca está bastante aqui dentro né 1 2 3 4 usando aqui de base 1 2 3 4 fazer assim 2 3 mais duas vezes três 36 eu sei contar o barco infeliz tem coisas importantes que é bom te lembrar rapaz lá é um desses é ruim a gente ficar lembrando que nada que está gravando porque eu não estou olhando o youtube né mas enfim falou a dica de apertar o shift né para você não ter que precisar abrir a caixa né para você botar o item direto só que aí eu depois eu pensei o seguinte beleza para jogar tranquilo gostei da dica mas o ruim aqui para a gente botar no vídeo complica um pouco porque eu preciso mostrar para o povo o que eu estou fazendo aí acaba que não é bom mas não funfa né mas enfim valeu pela dica aí então quando a gente estiver jogando dentro aqui do aquela caverninha depois nunca mais visitei né onde eu chego lá bem nós temos tarefas importantes a fazer eu comprei de uma vez uma delas que é fundamental que é pz o raio da biblioteca minha meu eu espero que ela não pegue fogo não 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 sai eu contei uma coisa errada não isso aqui eu só vou fazer o nosso eu só quanto ela eu tenho eu falei muito porque eu estava contando como se fosse vai demorar muito a fazer essa biblioteca, vou precisar de mais madeira, que legal depois eu cuido então, essa não é nossa prioridade não, nossa prioridade agora isso aqui que depois eu termino, é essa parte daqui sinceramente eu acho que vai começar daqui né vou usar o troço mais podre aqui assim, vou fazer um repetimento a gente vai começar a pensar a gente começa a fazer ah, que legal, parabéns parabéns é que isso por sinal, preciso de mais escada é, esse vídeo pelo visto vai ser só o início do início nós temos duas tarefas, querendo, algumas tarefas importantes que eu quero ver se eu faço essa semana adianto bem aqui a parte interna né começar a fazer, botar uns trilhos aí galera tá querendo ver os trilhos novos vamos ver o que que a gente produz né o ruim é que assim, como eu não uso em Vindit até pra tirar algumas dúvidas que o pessoal pensa ah, seu olho é esse não, não uso em Vindit então as coisas são mais complicadas né vou ter que jogar na mar no braço com o Vindit então tem material escasso aqui mesmo não preciso muito fazer um complexo aqui interessante deixa eu botar aqui no passado e eu não sei se essa semana será que a gente consegue ir pro inferno uma semana eu preciso ir bastante obsidiando né bem vou tentar aqui, vou tentar ver o que eu faço aí porque antigamente era mais fácil fazer agora parece que por mais complexo assim você tenta fazer e não vai né aqui a gente já pode começar sinceramente né tá aí aqui ó sinceramente é vamos aproveitar essa areia a gente vai fazer tipo como se fosse uma saletinha aqui mas essa não vai ser a não sei bem que eu preciso interrigar ali naquela área depois a gente vai fazer uma coisa bem grande aqui pior que ainda não achei lápis lazuli essa semana nem sei se eu vou achar a gente tem que fazer trilha tem que fazer um tem que fazer esse complexo aqui tem que fazer eu tenho que tentar ver se a gente é planos visita o Nether né tem uma coisa que me interessa lá particularmente aquelas rochas que pegam fogo que com elas eu posso montar a lareira no outro mapa que eu tenho aqui né esse aqui é oficial né eu fiz uma lareirinha usando ela eu gosto eu gosto tem que fazer tem até um bloquinho aqui a mais caramba eu tô realmente escasso de seguir ó tem gente que tá esquecendo como é que faz essas madeirinhas aqui mas é assim tá não deixa eu ver não essa aqui isso pá tem que ficar a tamadeira lá ahn será que eu podia fazer o que eu não faço depois não tem que ficar indo lá longe não sei que isso ajuda os monstros mas f**k you né ultimamente tem que fazer um feito mais trabalho interno que é na tem que ficar as árvores não mas três tá bom só pra não Lobinho! Lobinho! Cadê ele? Vem cá, Lobinho! Vem, Lobinho! Não fuja, Lobinho! O perdido já tá aqui, você! Vem, Lobinho! Vem, eu gosto de fazer uma coisa aqui. Isso, não vai escuro, Lobinho! Vem! Pronto! Assim! Parada! Dois com isso aqui! Depois eu tenho que acertar isso! Já tá amanhecendo! Venha! Isso! Um asilo pra cães! Bem, gente, eu vou fazer o seguinte! Eu vou fazer o corte pro próximo vídeo! A gente fez só um pouquinho de coisas aqui, né? Mas, se for possível! De repente, essa semana eu tento lançar mais vídeos! Eu só quero que os vídeos sejam mais curtinhos! Pra ser mais fácil de upar! E a gente tenta fazer o máximo de coisas variáveis possíveis! Entendeu? Então, galera! Até a próxima! Tchau!